Música Chega a este local, o senhor chefe do estado maior do comando geral do pessoal Major Brigadeiro Eduard Valdir Eduardo Tucumanto Codimuto Que presidirá a serimano militar de compromisso dos militares nomeados a primeiro posto do oficialato Sendo acompanhado do General do Exército Fernando Azevedo Silva Décimo segundo Ministro de Estado da Defesa nos anos de 2019 a 2021 Sendo recebido pelo Comandante da ARA1, Coronel Aviador Ricardo Bacaz E pelo graduado Máster da Guarnição Aeronáutica de Brasília Suboficial Renata da Silva Narinho Serão prestadas as honras militares de estilo Comandante O Comandante da Tropa, Primeiro Tenente Aviador Fernando Maia Xavier Apresentar-se-á ao chefe do estado maior do comando geral do pessoal E solicitará autorização para dar início à cerimônia militar Comandante da Copa, Primeiro Tenente Aviador Fernando Azevedo Silva Vamos lá.